Aprender a receber aquilo que o universo quer te dar é um dos segredos para se tornar um ímã de coisas boas. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não está aberta a isso. Será que você está aberto a receber? Será mesmo que está? Ou você é do tipo que pede ao universo. Você pede, 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 mas quando recebe alguma coisa, você se sente um pouquinho culpado, como se você não merecesse tanto assim. Se você não sabe receber, o universo vai passar a dar para outra pessoa. Você precisa aprender a receber. Eu sou Cintia Brunelli e hoje você vai saber como se abrir para receber o que o universo quer te dar. E eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre prosperidade. Como se tornar um bom recebedor? No livro Segredos da Mente Milionária, o autor sugere que você tenha a conta da diversão, que deve ser usada para gastar com coisas que dão satisfação e que façam você se sentir um milionário. A ideia com essa conta é ajudar você a aumentar o seu merecimento e fortalecer o seu músculo recebedor. O livro também fala que você deve se sentir agradecido toda vez que achar ou que receber algum dinheiro, mesmo que seja uma simples moedinha no chão. Quanto mais você se sente grato pelo que você recebe, mais o universo envia para você. Primeiro você deve cultivar o seu interior e depois, por consequência, vai vir a realidade exterior. É preciso expandir a sua caixa de recebimento, como se fosse um copo que aumenta de tamanho e então depois o dinheiro vai surgir para encher esse recipiente. O universo abomina o vazio. Um espaço vazio sempre vai ser preenchido. Você já notou o que acontece com um armário que esteja desocupado? Ele geralmente não fica assim por muito tempo. Você arranja coisas para colocar nesse armário. Um espaço vazio sempre será preenchido. Assim que você se tornar aberto a receber, todas as áreas da sua vida também vão passar a ser receptivas. Você vai ganhar não apenas mais dinheiro, como mais amor, mais paz, mais felicidade e mais satisfação. Tudo isso por causa de um outro princípio que diz que o jeito como você faz uma coisa é o jeito como você faz todas as coisas. A sua maneira de ser numa área é geralmente a mesma em todos os setores da sua vida. Se você se bloqueia para não receber dinheiro, é provável que você também não se abra para aceitar todas as outras coisas boas que você poderia ganhar. Você vai se sentir incomodado em receber presentes, gentilezas, favores, doações. Alguns casos são tão graves que a pessoa não consegue receber sequer afeto e carinho. E tudo porque ela não consegue receber. Mas a boa notícia é que quando você aprender a se tornar um bom recebedor, isso será assim também em todos os aspectos da sua vida. Você vai estar aberto para aceitar tudo o que o universo tem a te oferecer. Em todos os campos da sua vida. Você só precisa se abrir para receber. Sempre que você receber uma bênção, aceite e agradeça. Nas aulas do treinamento Mestres do Universo, eu explico que um dos elementos potencializadores da lei da atração é o sentimento de gratidão. Se você quer prosperidade, você deve ser grato por tudo o que você já tem. Absolutamente tudo o que você receber deve ser celebrado, como indício de que você é um imã que atrai bênçãos. Busque motivos para você se sentir grato. Também esteja aberto a receber outras coisas boas além de dinheiro, como afeto e reconhecimento. Quando alguém te elogiar, aceite o elogio e agradeça. Não fique se desmerecendo, dizendo, ai não, imagine, isso não é nada. Não, aceite o elogio, aceite. Receba também o dinheiro que o universo quer te enviar. Absolutamente todo o dinheiro que você achar ou receber deve ser festejado. Sempre que entrar qualquer valor, pense, eu sou um imã que atrai dinheiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso vale para o dinheiro que você achar no chão, para presentes, para pagamentos, enfim. Para toda forma que o universo encontrar de te enviar mais dinheiro. O universo está programado para te apoiar. Caso você continue declarando que você é um imã que atrai dinheiro e celebrando cada prova disso, o universo vai te enviar mais. Também lembre de tratar a si mesmo com carinho. Cuide de si mesmo, cuide do seu cabelo, da sua pele, faça atividade física, vá de vez em quando jantar em um bom restaurante, faça coisas que permitam você se sentir satisfeito, próspero, merecedor. A energia vibracional que você emite nesse tipo de experiência envia ao universo a mensagem de que a abundância está presente na sua vida. E o universo simplesmente vai fazer o seu trabalho, te dando novas oportunidades de receber mais. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu me abro para receber as bênçãos do universo. Eu me abro para receber as bênçãos do universo. Ao abraçarmos a arte de receber, nós nos tornamos verdadeiros imãs para as maravilhas que o universo tem a nos oferecer. E é nesse espírito de receptividade e de gratidão que eu quero convidar você a dar um passo ainda mais profundo na sua jornada rumo à abundância e ao bem-estar pleno. O treinamento, mestres, do universo é a chave que vai desbloquear essas portas, ampliando a sua capacidade de receber e celebrar cada bênção que a vida oferece. Nós vamos eliminar as barreiras que te impedem de aceitar plenamente as riquezas do universo. Aceitar cada presente do universo é um ato de amor próprio e de reconhecimento do seu valor inestimável. O mestres do universo está aqui para te guiar nessa transformação, ajudando você a criar um ciclo ininterrupto de dar e receber, que flui com facilidade e alegria. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento mestres do universo. E você pode experimentar o treinamento por sete dias, porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite, o link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!